Se eu te levar eu não posso, Alina Se eu te levar eu não posso, Alina Jesus, José e Maria, quando o Egito saiu Foi em cima de uma burra só, foi quem a resistiu Se eu te levar eu não posso, Alina Se eu te der só tem pena Se eu te levar eu não posso, Alina Se eu te der só tem pena Se eu boiadeiro, por aqui choveu Choveu, isso é boi na dor Sua boiada é de trinta e um Se eu boiadeiro, eu não dei trinta Mas tava guardando um Estava andando na rua, meu carro E arrancou-me as perninhas Os cachorros começaram por delas Logo veio a ambulância A caminho do hospital bateu, bateu, bateu a viatura Caiu, 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 caiu Só me restou um troco, só me restou um troco Uma criança que brincava no lixo Pegou o resto de meu corpo Comou minhas tarinhas, comou uns lacinhos Comou uma cabecinha E pintou no meu vestígio Cadê o corpo de ator? 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 Ô Helena Menina dos gazpedes Distriado de mim Ô Helena Menina dos gazpedes De fiado de mim Quem sou eu? De onde venho? aonde estou? aonde vamo? Eu sou o senhor abandonador E basta que eu diga Como só eu sei dizer E vem o caminho de verão meu corpo atual E se os patibarem mil pedacinhos Quanto a vida Que eu não me reconhecerão